Em Alagoas, a reestruturação do centro de Maceió foi o tema da reunião entre o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas e o prefeito do município. Acompanhe na reportagem de Lídia Lemos. O presidente do Tribunal de Justiça esteve reunido com o prefeito de Maceió, JHC, para discutir algumas ações voltadas para a reestruturação do centro de Maceió. Um dos projetos é o resgate do prédio abandonado que antes funcionava a Secretaria Estadual de Educação e foi doado pelo governo do estado ao TJ no ano passado. No local será construída uma sede que abrigará os setores administrativos do Poder Judiciário. O presidente Fernando Tourinho explicou ao prefeito que para começar a reforma do prédio será necessária a retirada pacífica de alguns comerciantes que se encontram em torno do local. A prefeitura é de vital importância para promover a retirada pacífica daquelas pessoas que estão na calçada para que a gente possa erguer o muro e poder fazer todas as obras que são necessárias para que a gente possa oferecer uma melhor condição de trabalho para os servidores. O prefeito de Maceió avalia que o investimento do Poder Judiciário na restauração do centro será importante para valorizar a região. Quando a gente tem um prédio abandonado, praticamente você esteriliza qualquer possibilidade em torno daquela área e dificulta também novos investimentos. Então, quando a gente tem um lugar requalificado, quando nós temos novos investimentos, isso estimula todo o comércio local e a gente impulsiona vendas, impulsiona visitantes e consumidores naquela área que é muito importante para o nosso comércio, para os lojistas e com certeza serão investimentos muito importantes. O chefe do Judiciário destacou ainda que a revitalização da região vai tornar o centro mais atrativo para a população. A gente pensa, inclusive, de tentar adotar a Praça Deodoro para que a gente possa também fazer da praça um local mais aprazível. Na verdade, com ali o centro precisa voltar aquela pujança do passado. Na verdade, o centro hoje, inclusive em termos de compras, as pessoas voltando ao centro, nós teremos um centro que a gente pode seguir até de ponto turístico. A gente colocar aqui na Praça Deodoro ser um local para que os ônibus pudessem aportar e os turistas pudessem descer e trabalhar. Então, com essa construção, vai justamente melhorar. Nós já temos a cojuriria aqui do outro lado. Eu acho que com isso nós vamos transformar o centro da cidade no local turístico para o povo alagoano.